E aí meu povo, como é que cês tão, cara? Cês tão de boa? Rapaz, um videozinho rápido só pra falar dessa novidade que a Pokémon está lançando para os nossos corações que é nada mais, nada menos do que Pokémon Generations! Pokémon Generations vai ser um novo anime de Pokémon, tá, não vai ser um anime, vai ser o seguinte O Pokémon Generations vai ser um anime lançado diretamente e exclusivamente para o YouTube vai ser lançado lá no próprio canal do Pokémon, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês seguirem os caras lá e assistirem, já tem um trailer lá pra vocês darem uma olhada E vai ser uma série de curtas, os curtas vão ter aí entre 3 a 5 minutos por aí e eles vão ser lançados a partir do dia 16 de setembro, ou seja, 16 de setembro é o quê? Vai o quê? Segunda-feira, rapaz! Ó, loucura! Então dia 16 de setembro, às 13 horas, a 1 hora da tarde, vai ser lançado o primeiro episódio de Pokémon Generations E qual que é o lance desse negócio? É o seguinte, Pokémon Generations vai contar aí histórias, pequenas histórias sobre os jogos, né, vai ser um anime dos jogos nos moldes aí de Pokémon Origins Então a gente vê lá no trailer que a gente já tem aí o Red está confirmado, o Green também está confirmado A gente vê a luta deles lá na liga, a gente também vê o encontro lá do Guerra dos Vermelhos Você lembra do Guerra dos Vermelhos, lá de Pokémon Jotô? Pois é, vai ter também... A intenção desses curtas aí é contar histórias a respeito do jogo Então a gente vai desde Pokémon Red até o Pokémon XY, eu acho, não sei se vai pegar o Sun and Moon que é muito recente, mas acho que vai até o XY Então a gente pode ter aí histórias dos outros protagonistas dos outros continentes, né? Então a gente pode aí ter histórias do Gold, histórias do Ruby, histórias do Diamond Ou seja, vão ter histórias aí de canto até Kalos Ou seja, tem histórias pra caralho! E vai ser o seguinte, esses curtas vão ser lançados toda semana A partir do dia 16 de setembro e vai ser lançado até dia 23 de dezembro Então ao todo vão ser aí 18 curtas que eles vão disponibilizar Eu não sei se eles vão disponibilizar com legenda em português Porque sabe que a Nintendo é meio... Né, foda-se vocês, Brasil Mas provavelmente algum site aí vai acabar legendando Jogando no YouTube lá com legenda E aí vai todo mundo poder assistir de boa Mas enfim, meu povo Esse vídeo aqui era só pra avisar vocês Que sim, vamos ter um anime aí Quer dizer, não é um anime ainda Não é o sonho de consumo que eu quero O que eu quero mesmo é o anime de Pokémon Adventure Aquele mangá, ó Sensacional Mas enquanto esse dia não chega A gente se contenta aí com os curtas de Pokémon Generations, cara Mas é isso aí, então, meu povo Eu só queria fazer esse vídeozinho aqui rápido Só pra falar pra vocês dessa notícia muito louca aí Que Pokémon tá lançando pra nós E é isso aí, vamos ver qual é que vai ser desse rolê aí Eu trago aqui, vou trazer um reviewzinho, rapaz Eu trago um reviewzinho aqui pra vocês depois Relaxa que é sucesso Então é isso aí, meu povo Muito obrigado por terem assistido Se vocês gostaram e não estão inscritos no canal Se inscrevam aí pra receber novos vídeos como esse aqui Não esquece de comentar aqui embaixo O que você achou dessa nova notícia de Pokémon Cara, o que você tá esperando aí pra Pokémon Generations Se você quer também um anime de Pokémon Adventure Se você quer mais de Pokémon Origem na sua cabeça Comenta aí o que você acha Aqui embaixo tem as redes sociais Me segue lá que é sucesso da galera Pra gente trocar as ideias Jogar autos parada mais junto É isso aí, meu povo Muito obrigado por terem assistido E ó, não saia aqui desse canal Porque hoje à noite ainda Tem o último episódio do Doom Pois é, vai ter dois vídeos hoje Então, fica ligado aí Demorou? Dá nóis, meu povo A gente se vê agora no próximo vídeo Mua, chau! Tchau! Tchau! Tchau!